Antes de falar das estratégias propriamente dito, é necessário fazer uma reflexão que vai servir de fundamento para as discussões futuras. A primeira coisa que a gente tem que analisar quando a gente vai tratar sobre uma estratégia comercial, sobre uma abordagem, uma iniciativa diferenciada que vai impactar na receita, a gente tem que refletir sobre o nosso público-alvo. Qual é a compatibilidade do que você está oferecendo com o público que você está alcançando ou impactando? Está aderente? Realmente o que o seu público-alvo precisa é o que você oferece? Será que o seu produto está adequado, está com a roupagem adequada, está com a apresentação adequada para aquele público-alvo? Então isso é estratégico. Você pode estar com o melhor produto, mas se você oferecer para a pessoa que não precisa daquilo, você está com um produto que não serve para nada. Então esse é o primeiro ponto, eu vou chamar de um passo atrás. É um passo atrás que a gente tem que dar na hora de elaborar a estratégia. A primeira análise que tem que ser feita é a análise do público-alvo ou tentar, de certa forma, traduzir essa compatibilidade. É preciso elaborar a estratégia correta para o público-alvo e o negócio que você tem. Então a gente tem aqui algumas estratégias e tem aqui perfis diferentes. As quatro clássicas estratégias que a gente vai tratar. Aumentar ticket médio, aumentar preço, frequência e número de clientes. E perfis, por exemplo, que realizam baixas transações, ou seja, que compram no pingadinho, compram a granel, por exemplo, não compram em alto volume. Os clientes podem focar em presos reduzidos ou então não possuir frequência alta de compras. Então a gente tem que entender claramente como é que funciona esse processo, os perfis dos clientes e para isso a gente utiliza muito o conceito de persona. Persona é a personificação, é de uma certa forma tentar atribuir a um cliente imaginário a personificação desse cliente de uma maneira que você vai compreender as características que influenciam esse cliente. É uma tradução mais moderna do público-alvo, é a persona. É uma maneira de a gente personificar isso, entender, dar um nome, compreender o contexto social que ela está inserida, como é que ela se comunica, o que ela sente, o que dói nela. Essa é a ideia da persona. E aí, para a gente construir essa persona, a gente utiliza o mapa de empatia. O mapa de empatia é a principal ferramenta para a construção de uma persona. E o que é isso? É a provocação de umas reflexões que podem trazer para a gente um pouco mais da tradução de quem seria essa persona. O que a persona pensa e sente? O que ela realmente quer? O que ela não quer de jeito nenhum? Quais são as preocupações e quais são as suas maiores aspirações? A partir daqui, você pode saber o que não oferecer, você pode saber o que mais ela quer, a melhor estratégia de convencimento. Enfim, começa a ter esse entendimento. O que ela ouve? Ou seja, qual ambiente a influencia? O que as pessoas dizem a ela? Quem a influencia? O que ela espera? O que a mídia diz? Ou seja, como que essa pessoa se comunica? Quem que se comunica com essa pessoa? Ela escuta redes sociais? Ou ela acessa a coluna social da cidade? Ou o foco vai ser via um sindicato? Como que essa pessoa se relaciona? O que ela vê? Como ela percebe as opções? Como são os ambientes e as pessoas próximas? O que as outras pessoas estão fazendo ao seu redor? O que aparece na mídia? O que ela fala e faz? Como ela se veste? Qual o seu estilo? Qual a sua história? O que ela expressa? O que ela quer mostrar aos outros? E quais são as suas dores? O que pode dar errado? O que seria ruim? Se ocorresse? Quais são os obstáculos? E por fim, os seus objetivos? Quais são os seus projetos ideais? Onde ela quer chegar? O que é extremamente desejável? E como ela mede o sucesso? Então, esse mapa de empatia é conduzido normalmente com brainstorming entre as pessoas que fazem parte da gestão comercial da empresa, que compreendem essa relação de a quem ela oferece aquele produto, e a gente, enquanto consultor, conduzindo isso. Conduzindo com o cliente as perguntas necessárias, como essas perguntas aqui, de maneira que, ao final, a gente consiga construir esse modelo de persona aqui. Bota o nome, a idade, as características gerais e comportamentais, o que ela pensa, o que ela ouve, o que ela vê, o que ela fala, porque, a partir desse entendimento, a gente vai conseguir compreender claramente as melhores estratégias a serem traçadas para aumentar a receita. A gente tem que lembrar que tem uma única pessoa que é a pessoa mais importante de uma empresa, é a chamada cliente. É o cliente que faz uma empresa existir, é um cliente que traz faturamento, seja ele qual for, para uma organização. E quando a gente mira a nossa estratégia, os nossos olhares para o cliente, a gente consegue descobrir, a fundo, o que incomoda, o que dá medo, como é que você vai conversar com ele e o que você vai oferecer para atender todos os anseios e necessidades do cliente. Então, a primeira recomendação, na hora da gente definir claramente o que deve ser feito ou qual estratégia deve ser desenhada para aumentar uma receita, é a gente realizar um profundo estudo da persona de uma organização. E o último ponto, que também é importante destacar, é muito comum as empresas terem algumas personas. Não muitas, cuidado, isso gera confusão, mas algumas vezes as empresas têm segmentos, atendimentos, nichos diferentes ou classificações que podem gerar agrupamentos de personas ou de público-alvos diferentes. Então, fique aberto a isso também. Restrição não é uma boa, normalmente a gente encontra aí 3, 4, 5 personas e a gente tem que definir, claro, estratégias comerciais, estratégias de comunicação, estratégias de alcance diferentes para personas diferentes.